Pessoal, essa receita é uma crepioca de frango. Gente, é muito deliciosa, muito gostosa mesmo e bem fácil de fazer. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Então, vamos ao vídeo e à receita. Bom dia, meus amigos da Natura. Meu nome é Maria Luísa, sou do canal Amorça Luísa. Gente, hoje eu vou colocar mais um vídeo. Quem gostar, deixe seus comentários, se inscreva quem não é inscrito, ative o sininho para receber notificações. Não esqueça do joinha, gente. É isso aí, compartilhe nas suas redes sociais. Então, gente, vamos para o vídeo. Pessoal, como eu já disse, eu vou fazer uma crepioca de frango. Então, aqui está o frango que eu já cozinhei e treturei. Agora, está aqui na panela para... Eu vou... No meio desse frango, eu vou colocar duas batatas grandes para cozinhar ali no meio. E depois eu vou mostrando para vocês o que vou fazer. Pessoal, aqui eu falei que ia colocar ali no meio, mas eu não vou colocar no meio. Eu vou cozinhar ela separada para eu poder, depois de cozida, depois de cozida essas duas batatas, o que vou fazer? Eu vou... Aí que eu vou misturar ali no meio. Porque ali já está pronta. Ali já está pronta, então o que acontece? Vai ficar muito demorado essa batata cozinhar ali no meio. Então, eu vou cozinhar e depois eu volto com vocês. A batata já ficou cozida. Agora, eu vou misturar aqui no meio. Aqui, gente, eu vou deixar ela agora misturar um pouco aqui no meio dessa carne. Gente, está assim porque essa panela foi aonde eu fiz carne. Eu vou deixar ela aqui cozinhar mais um pouquinho até ela desmanchar para eu poder fazer um molho legal para colocar na crepeota. Vou acrescentar aqui nessa... Isso aqui é cebolinha. Essa cebolinha está congelada. Bastante cebolinha. Não estou colocando salsinha, mas vocês podem colocar. Aí estou colocando também cebola. Agora, gente, vocês podem colocar aqui o tempero que vocês quiserem. Pimenta do reino. Aqui eu já coloquei pimenta do reino. Pimenta... Aquela pimenta de cheiro. Azeitona. Pode colocar o que vocês quiserem. Eu não vou... Eu só vou colocar esse tempero aqui. Agora, tá bom. Agora, eu vou preparar a crepeota para poder fazer. Eu vou fazer a massa da crepeota. Aqui eu tenho oito ovos. Eu vou colocar... Vou misturar aqui... Os oito ovos. Oito ovos. Agora, eu vou misturar. Vou dar uma misturada. Gente, é só... É só uma misturadinha ali. Não precisa... Não precisa... Bater muito, não. Gente, já misturei bem a massa. Agora, eu vou colocar... Uma... Uma colherzinha. Esse aqui eu tô colocando... É... Mais ou menos uma colherzinha de chá. De sal. Mas aí é a gosto, pessoal. Aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Aqui vocês podem também... Colocar o que vocês quiserem nessa massa. Pode colocar... Pimenta do reino. Sabe? Temperinho que vocês quiserem colocar aqui. Eu não vou colocar... Não. Só vou colocar o sal. E vou colocar nessa massa também. Que eu vou fazer... Uma colher... De sobremesa. De fermento. Mas isso é opcional, gente. Porque eu gosto de... Ela fica bem... Bem fofinha. Aí, então, eu vou... Eu vou colocar. E agora, gente, eu vou colocar... A tapioca. Eu tô usando essa marca. Mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem. Eu vou colocar oito colheres... Colheres desse jeito. Colheres de sopa... De... De sopa... De... De... Tapioca. Oito colheres. Agora, mexer bem. Gente, eu tô... Eu tô usando tapioca. Pra fazer a... Pra fazer a massa. Mas vocês podem usar... Pode usar também... O... O polvilho. O doce, o azedo. A gosto de vocês. Eu tô usando a tapioca mesmo. Desmachou bem. Aí, agora... Vamos... Pra frigideira. Pessoal, então, agora vamos fazer a tapioca. Agora, vamos... Na frigideira, eu vou colocar um fiozinho de azeite. Pode ser óleo também. Ou margarina, ou manteiga. Que vocês... Que vocês preferirem. Aí, gente, olha. Espalha bem. Assim, com papel. Pode... Pode utilizar esse papel aqui em todas as vezes que eu vou... Que você for usar. Agora, vamos colocar aqui, ó. Colocar bem fininho. Aí, a gente faz assim. Pra deixar ela bem fininha. E o fogo também bem baixinho. Pra não... Pra ela não queimar. Vou dar uma viradinha nela. Aí, vamos colocar ali. Agora, vamos fazer de novo. O azeite. Pra não ficar... Gente, isso aqui é pra não ficar... Pra ela não ficar muito encharcada. Agora, eu vou terminar de fazer o restante. É a hora que eu terminar e eu volto com vocês. Aí, eu vou fazer todas assim. Todos os discos, hein. Pessoal, já terminei de fazer... Aqui, oito ovos. Oito colheres de... De tapioca. Deu dez discos desse tamanho. Sete centímetros. Que é o fundo da minha... Da minha frigideira. Ela tem de diâmetro. Sete centímetros. Eu vou... Eu vou enrolar. Colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Esse recheio. Recheio de frango com batata e... Não tem... Não tem azeitona. Mas pode colocar. Não. Não. Eu não coloquei porque a minha acabou. Então... Eu não coloquei. Então, aí, a gente vai fazer assim, ó. Vai pegar o disco e vai enrolar. Já até enrolei um ali pra ver se ia dar certo. Aí, fica assim, gente. Aí, a gente vai colocando aqui. Aí, vão mais. Aí, assim. Ajeita direitinho. E vai enrolando. Eu não deixei a massa ficar douradinha. Mas, se vocês quiserem. Não tem problema. Assim. Olha como vai colocando. Vai arrumando ela dentro do... Dentro do refratário. Direitinho. Depois, a gente vai colocar. Por cima dessa... Da crepioca. A gente vai colocar um molho. Eu fiz um molho. Um molho de tomate. Só com tomate cheiro verde. Então, depois eu volto com vocês. Pessoal, já terminei de enrolar. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse molho aqui por cima. Gente, já espalhei todo o molho aqui em cima. Então, agora eu vou colocar a moçarela. Vou espalhar a moçarela aqui por cima agora. Olha aí. Pessoal, aí eu coloquei a moçarela. Agora, eu vou colocar orégano. Gente, agora eu vou levar ao forno para gratinar. Aí, depois eu volto com vocês para vocês verem como ficou. Pessoal, a minha crepioca de frango ficou assim. Gente, olha que delícia. Está um cheiro maravilhoso. Esperar esfriar um pouquinho. Vou cortar um pedacinho para vocês verem como ficou. Olha como ficou, minha crepioca. Aqui, fica inteirinha. Olha como fica inteirinha. Aqui. E o molho. Olha. Aqui. O recheio. Olha aqui, olha. Por causa do molho, eu achei que poderia desmanchar. Mas não desmancha, não. Fica inteirinha. E coloquei, ficou 25 minutos no forno e ficou desse jeito. Então, quem gostar, deixa seus comentários, deixa seu joinha, ativa o sininho para receber notificações. Compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos. É isso aí, gente. Muito obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. 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 Beijo no coração.